Música Meu amor, o dia que não te vejo Sinto tanta saudade Sinto tanta inquietação Sinto vontade De sair a gritar o teu nome Como gente louca Até encontrar-te Beijar-te Meus meses na boca E depois Encostar o meu rosto Bem juntinho do céu Sentindo de perto o calor Do teu corpo no meu E bem no fundo dos teus ouvidos Perfeito dizer Que te amo tanto, tanto A ponto de me enlouquecer Para o meu rosto Te amo tanto, tanto O meu rosto Tanto, tanto E depois O meu rosto E depois De sair a gritar o teu nome E depois encostar o meu gosto Bem juntinho do teu Sentindo de perto o calor Do teu corpo no meu E bem no fundo dos teus ouvidos Deixinho dizer Que te amo tanto, tanto a ponto Que me enloqueceu Que te amo tanto, tanto a ponto